A Lenda de Zorro Distribuição Mega Filmes Versão Brasileira Herbert Richards Tio Estevão já acordou? Ainda é meio-dia? Margarida veio visitá-lo. Ele não teve outro escolha. Ah, Diego. Zorro já fez tantas coisas contra bandidos perigosos. Por que ele não pode fazer uma coisa tão simples como mandar Estevão para a Espanha? Ele é um homem determinado. Acho que vamos ter que aprender a conviver com ele. Para sempre. Ah, Diego. Eu perguntei por você. Seu pai disse que tinha ido à cidade por alguma razão toda. Bom, esse é um dos problemas de ser membro da sociedade. Eu tive de cuidar da venda do gado. Ah, que negócio de confuso. É, mas há uma certa música no tivintar das moedas de ouro. Estevão teve uma ideia. Deseja discutir com você, Diego. Diga a ele. Eu estive pensando em Zorro e seus esforços de me afastar de Margarida. Só pode haver uma resposta. Ele deve estar apaixonado por ela também. Pensei que pudesse ser uma pista para identificá-lo. Infelizmente, tio, isso se aplica a todos os jovens que conhecem Margarida. Obrigada. Sim, eu ia chegar a isso. Eu reparei, Diego, que Zorro nunca aparece quando você está com ela. Como assim? Bem, esse Zorro, seja ele quem for, parece não ter ciúme de você. Sabe, eu não sei se isso é um elogio, mas o Zorro seria um idiota se tivesse ciúme de mim. Diga a ele o plano. Está bem. Bom, supondo que vocês fossem passear aí, e supondo que vocês fossem para o sul, direto para a missão de San Juan Capistrano. Margarida e eu? Sim. Então, supondo que eu cavalgasse sozinho em outra direção, e então mudasse o rumo e os encontrasse em Capistrano. Não entende. Antes de Zorro saber, Margarida e eu estaríamos casados. E você é a pessoa certa para isso. Se tio Estevan tem tanto medo do Zorro que não pode acompanhá-la até o altar, eu acho melhor verificar se é a pessoa certa. Não é uma questão de ter medo de Zorro. Diego, Diego, eu sei que você e seu pai não estão muito, muito entusiasmados com esse casamento. Acha que ele aceitaria se nós fôssemos pedir a ele? Por que não tentou fazer isso? Ele está lá fora. Ah, me dê licença, sim. Sim. Margarida. Sim. O tio Estevan, ele é um homem maravilhoso. Mas ele não vê as coisas como nós vemos. Na verdade, ele é um brincalhão. Eu não me importo. Eu acho que nunca me diverti tanto como me divirto com ele. Eu nunca conheci alguém tão vivo, tão apaixonado por música, pela vida e por tudo que é bonito. Diego, sinto muito. Eu não quis me expressar desse jeito. Eu não quis falar sobre o amor dele por mim. Eu sei. E ele está apaixonado por mim. Você não concorda? Sim, eu concordo. O tio Estevan, ele ama todo mundo. Olha que prove que ama essa moça. Prove que tem valor para ela. Aí eu abençoarei o casamento perante todos. Eu mesmo, o pai dela e até os outros. Quando você pediu a mão de minha irmã, eu não exigi que provasse ao meu pai, ou a mim, ou alguém fora da lei, o valor que você tinha. Foi diferente. Eu era um de lavego. Eu vou dizer o que farei em respeito a sua irmã que descansa em paz. Eu lhe darei uma chance de provar seu valor. Lhe darei algumas terras, provavelmente alguns hectares, algumas cabeças de gado. E permitirei que prove que pode ser um californiano homem de valor estável, um fazendeiro. Um fazendeiro, né? Vender cabeças de gado. Por sacos de moedas de ouro. Eu sou uma bela música. Como assim? Não estou entendendo. Você pode marcar isto em seu diário, meu cunhado. O homem brincalhão morreu para sempre. Eu vou me tornar um homem honesto, rico e rápido. Quando chegar a primavera, vocês verão milhares de flores no campo. E elas têm culpa de serem assim? Crescerem em um lugar como este? Há até uma casa nestas terras. Vamos. Alguém se importa em beber um pouco de areia? Este poço é muito velho, Estevão. Não é usado há anos. Eu sei por que alguém pode se livrar do hábito. Acha que minha família teve um início melhor do que este? Acha que os fazendeiros que vieram para cá já tinham suas fazendas prontas? Com tudo pronto para viver? Você nasceu em berço de ouro, Alejandro. Eu já disse isso. Olha, meu avô teria sido um homem feliz se tivesse começado dessa forma. Meu avô nasceu numa casa de barro sem telhado nem janela. Isto seria um palácio para ele. Ah, por favor, eu não quero parecer grosseiro, mas... Vocês poderiam me deixar sozinhos por um tempo. Isto pode ser o início de uma nova era. Eu quero pensar. Sei como se sente, Estevão. É um grande dia na vida de um homem quando ele diz para si mesmo, isto é meu. No mundo inteiro, com tudo o que há nele, isto pertence a mim. Isto é um auxílio que meu avô recebeu do governo. Duas éguas, duas vacas com um bezerro, duas ovelhas, duas cabras, dois bois e um novilho. Parece até muita coisa. Desde o início, nós construímos um dos maiores impérios de toda a Califórnia. Mas isso foi durante três gerações. Não espero viver tanto assim. O que é que você quer, Estevão? Eu estou dando a terra, o gado, o equipamento. Não precisa me pagar por isso, nem me dar nada em troca. Acha que eu não estou sendo justo? Ah, não, Alejandro. Está sendo mais do que generoso. Ora, então o que é que você quer? Você é um homem esportivo, não é, Alejandro? Aonde quer chegar com essa discussão? É, só respondo a pergunta. Você não se opõe a ter uma chance de tentar a sorte agora? Bem, eu acho que não, em certas ocasiões. Eu não sou mais um jovem, Alejandro. Eu não tenho mais anos de vida para construir um império com isso. É um início muito generoso. E dê uma chance na sorte. Eu apostarei tudo isso, o que você me oferece, pelo dobro ou nada. Ora, mas isso é como apostar contra mim mesmo. Você disse que não quer nada em troca. O que importa como eu vou conseguir? É uma simples proposta esportiva, ou dobro ou nada. Está bem. Quero ou coroa, escolhe. Coroa. Ah, eu acho que é o seu dia de sorte. Venceu. Ei, que espécie de moeda é essa? Até você, Alejandro, não reconhece uma moeda espanhola? E como sabe que é caro ou coroa? Eu não vejo diferença e... O que estão fazendo aqui? Ah, não, nada. Só estamos fazendo uma aposta especial. É esta moeda, Diego. Eu nunca vi uma assim aqui na Califórnia. Como se chama? Florental? Sim. Você já viu uma moeda assim quando esteve na Espanha? Sim, ela é comemorativa. É um medalhão florentino. Não tem valor monetário. Ah, com licença. Eu tenho que ir para o meu quarto. Tio Estevam tentou lhe vender isto? Não. É curioso. Não tem cara nem coroa. Estevam, a propósito. O que? Nada, Diego. Eu apenas sinto que seu tio não está mais pensando em ser um fazendeiro na Califórnia. Onde eu assumir a propriedade do seu pai? Depois que eu me casar com Margarida, terei dez mil hectares, dez mil cabeças de gado. Um homem não precisa mais do que isso. É claro que não é por isso que está casando com Margarida, só por ela ser rica. Nós entendemos muito bem. Você e Margarida, ou as cabeças de gado e os milhares de hectares. Tudo isso junto. Tudo faz parte do mesmo quadro. E que belo quadro daria, Diego. Mas me diga, o quadro seria tão bonito se não tivesse o ouro na moldura? Você ia querer se casar com ela se não tivesse isso? É, que ela tem essas coisas. Eu quero me casar com ela. E se você não nos ajudar a nos livrarmos do zorro, faremos sem você. Vamos viajar e casar. Quando o zorro souber, nós já estaremos casados. O que ele vai fazer? Ficaria surpreso com a rapidez com que o zorro sabe das coisas. É sério mesmo. Como é que ele vai descobrir? Eu não vou dizer a ele. Muito menos Margarida. E você não diria? É claro que não. A não ser que algum dos piões... Parece que eles pensam que zorro é sobrenatural. De alguma forma ele sabe das coisas e ninguém sabe como. Que bobagem. Olha, você pode pensar que está sozinho. Então descobre que zorro está aqui o tempo todo com a gente. Eu aconselho a passar mais tempo em casa depois do pôr do sol, Dom Diego. É claro que você é um pouco lunático. Lembre do que eu disse, tio. Não pode se livrar do zorro. Não pode se livrar do sol. A CIDADE NO BRASIL Oh, tio Estevam, vai sair? Diego, eu pensei muito. Eu desisto. Vou dizer a Margarida que não podemos nos casar. Voltarei imediatamente para a Espanha. Essa não é uma decisão precipitada? Para onde eu olho é um zê do zorro. Está chegando a um ponto que eu não aguento. Para que isso? Limpe sua testa. E vai voltar para a Espanha já? Não podia só deixar de casar com Margarida e ficar aqui por algum tempo? Você, Diego, e seu pai pensam o mesmo que zorro. Que eu só estou interessado no dinheiro de Margarida. Ora, já aconteceu antes. A viúva em Paris, acontece em Madrid. O que sabe sobre elas? Histórias que ouviu, passadas de boca em boca. Histórias que foram inventadas ou distorcidas pelas pessoas. Eu não senti por elas o mesmo que sinto por Margarida. Elas eram excelentes amigas, companhias muito agradáveis e bonitas, é claro. Se ama Margarida e está sendo sincero e acha que pode fazê-la feliz, não deve abandoná-la. Talvez tenha sido julgado mal. Não, não, Diego. Não. Essa é uma das leis do destino. O hoje e o amanhã são inalteráveis e verdadeiros. Não consigo mudar o meu comportamento. Não sirvo para ela. Não poderia ser dela. Espere-te. Vou avisar Margarida que partirei. Peça ao Bernardo para arrumar as minhas coisas. Partirei imediatamente de volta à Espanha. Partirei imediatamente de volta à Espanha. Diego, sou eu, Marcos Gotazard. Onde está Margarida? Eu não sei. Não está em casa? Dom Marcos perguntando por Margarida. Mas por quê? Ela não esteve aqui. A Margarida. Já é muito tarde. Eu não sei por que ela não voltou para casa. Ela não esteve aqui. Tio Estevam-se ao Cedo esta noite para vê-la em sua fazenda. Tem certeza? Ela disse que ia encontrá-la aqui. Que ele ia arrumar as malas para voltar à Espanha. Se encontravam no caminho. Mas onde é que eles podem estar a esta hora? Não fique nervoso, Marcos. Se tivesse acontecido alguma coisa, já teríamos sabido. Vamos entrar. Ah, eu não consigo entender. Eu entendo. Não fique preocupada, querida. É normal para qualquer um que esteja contudo. É só confiar em ti. Eu não sei, Estevam. Eu não tenho certeza se devemos nos precipitar tanto. Nem tive tempo para pensar. Não podemos voltar atrás. É a primeira vez que conseguimos nos livrar do zorro. Estivemos tentando fugir do zorro. E espero não tenhamos que fugir de nós mesmos. Aquele zorro. Parecia que sempre sabia o que eu fazia ou o que eu dizia. Até quando eu disse que ia voltar para a Espanha. Deve estar dormindo com os anjos agora. Pensando que eu desisti. É o que acontece quando se ouve conversas alheias. Deve estar dormindo com os anjos. Não vai poder passar por aqui, Sr. João. Atrás dele, cabo. Desta vez ele é morto. Ai! 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 Não vai me vencer fácil. Não vai me vencer. Não vai me vencer. A senhorita não corre perigo, senhor. Só desejo falar a sós com ela. Eu tenho uma coisa para lhe dizer e você vai ter que me escutar. A decisão final é sua. Agora vou embora. Senhor Jogo. Uma coisa é lutar contra bandidos e fazer coisas nas quais é famoso. Só que deve saber que outra coisa é tentar mudar a opinião de uma mulher. Se é uma lição que eu devo aprender, tive uma professora lindíssima. Querida, você está bem? Sim, sim, eu estou bem... Vamos rápido para a igreja. Estevam. Sim, minha querida. É verdade que você só pensa no meu dinheiro? Como pode dizer uma coisa dessas? Foi o Zorro quem disse isso a você? Se eu não tivesse dinheiro nem propriedades, casaria comigo, não é? Não é? Você sabe que sim, querida. Eu sou tão feliz, porque eu estava com medo de lhe dizer. Os advogados explicaram tudo ao meu pai ontem. Pelos termos da permuta com o governo, meu pai não pode dar nada à sua filha. A menos, é claro, que ela se case com um californiano. Mas que bobagem minha não ter dito isso antes, porque afinal, que diferença isso vai fazer? Ah, sim, sim. Tenho certeza que Dom Alejandro devolverá a terra que perdeu para ele. Sim, construímos uma casa pequena, vamos morar nela e criar galinhas também, não acha? Ah, querida, eu não posso permitir isso. Que você é uma filha de um homem muito rico, uma joia muito valiosa, seja entregue a um homem que não pode merecê-la. Não, eu não posso permitir isso. Seríamos muito felizes com uma vida simples e só você e eu. E a Clara, as galinhas. Eu não sei por que disse que não me merece. Bem, é... Também é uma questão de dever patriótico. A Espanha está em guerra. O meu rei precisa de mim. Adeus, minha querida. Adeus. Adeus. O que é isso? Uma moeda espanhola. Fique com ela até nos encontrarmos de novo. Obrigado, senhor. Obrigado. Que patife magnífico ele é. Que patife magnífico ele é. O que é isso? A CIDADE NO BRASIL